Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe E hoje eu vim aqui de bigode infininho, cabelinho na régua, boi lambeu E hoje eu quero falar de um tema polêmico, Jesus Cristo A galera, quando a galera tá treinando em casa, a pessoa tá lá Hi, hello, how are you? Oh, I'm fine, thank you Oh my God, where are you from? Oh, I'm from Brazil, and you? Aí quando a pessoa vê um gringo ou vem alguém falando inglês com a pessoa A pessoa fala assim, hi, é... Ai gente, como é que fala meu nome? É my name is... A pessoa trava totalmente, e por que que isso acontece? Por que que as pessoas têm medo de falar inglês? Hoje eu vou resolver o seu problema, ou pelo menos tentar resolver o seu problema Mas esteja aberto a ouvir as coisas que eu vou falar agora Que esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida E transformar completamente a forma que você enxerga o inglês Então já vai deixando o seu like aqui Se inscreva no canal Me siga no Insta pra dicas todos os dias de inglês E bora pra esse vídeo! Bom, então vamos lá Pra gente entender o que que é esse medo de falar inglês A gente tem que primeiro pensar por que que isso existe Se a gente substituir a palavra inglês da nossa vida E colocar qualquer outra coisa Você vai perceber que a gente sempre quer ter uma... Não um status, mas a gente sempre quer estar perfeito para o outro Você tá andando e você vê que sua blusa tá furada Você fala, meu Deus do céu, minha blusa tá furada Preciso trocar essa blusa rápido antes que alguém veja Quando você vai numa festa, você tá se arrumando pra sair Você sempre tá lá bonitinho e tal Mas você não tá fazendo aquilo pra você mesmo Você tá fazendo aquilo pros outros Então você vai numa festa e você tem que tá bonito Porque se você estiver diferente ou feio O que é que vai acontecer? Os outros vão reparar Você não vai de short pra um casamento Mesmo querendo ir de short Porque senão as pessoas vão falar alguma coisa E com o inglês não vai ser diferente O ser humano é criado pra socializar E a gente, pra socializar hoje, na sociedade de hoje em dia A gente tem que estar num determinado padrão Ou a sua roupa, ou coisa do tipo E é assim, você gostando ou não Então com o inglês é a mesma coisa O nosso medo de falar inglês Não é porque na hora que você falar inglês Você vai tomar uma picada Toda vez que você falar hello Ih, rapaz, tomei aqui Toda vez que eu falo inglês eu tomo uma picada aqui do lado How are you? Ai, agora, não existe isso Você não tem medo de falar porque isso foi tua consequência Você tem medo de falar porque você tem medo dos outros te julgarem Então o nosso medo, ele na verdade é algo totalmente psicológico Que é irracional É algo que na verdade não é verdade Mas é justamente um pré-julgamento que você tem Que as pessoas terão de você E isso é totalmente errado de se pensar Porque quando você vê alguém falando a sua língua Quando você vê algum gringo aprendendo português Você não olha pra ele e fala Ih, olha lá, coitado, tá errando tudo, tô falando errado Não! Você acha o que é legal De ele tá fazendo a força pra tá lá aprender Você acha bacana dele tá correndo atrás E mesmo conjugando o verbo errado Ele tá lá tentando falar E por que com você falando inglês vai ser diferente? É verdade Quer dizer, às vezes não E eu tenho um amigo que ele sempre fala assim Ó, se você for pra errar, é errar com convicção Então vamos supor que você tá tocando, tocando violão Aí você faz uma nota errada Não é pra você fazer assim Ai, não, errar com convicção Faz a nota errada e continua na Qtrem E quando você tá com convicção falando inglês Mesmo que você fale errado As pessoas não vão ficar reparando nisso Porque elas vão pensar assim Nossa, que desenvoltura que essa pessoa fala inglês Olha só E elas vão admirar isso ao invés delas ficarem julgando seu nível de inglês Ah, beleza, Joe Então você já falou o que que acontece Você já me falou agora que eu não falo inglês com os outros Porque eu tenho medo E não porque eu não sei E o que que eu tenho que fazer agora? Bom, você tem que colocar algumas atividades aí em prática Então a primeira coisa é falar consigo mesmo Vá na frente do espelho Fale consigo mesmo E quando você tem... E o legal é você ter um amigo que não sabe falar inglês E você fica falando inglês com ele Você fica falando, fica falando, fica falando Porque você sabe que ele não vai tá ali pra te julgar Que ele não vai entender E você vai tá como se fosse falando com o espelho mesmo Só que você vai tá treinando com uma pessoa que não é você mesma Você vai tá treinando com um amigo Só que ele não sabe inglês Uma vez que você consegue falar com... Com confidência não Como é que eu falo? Com confidence Você consegue falar com segurança Com uma pessoa diferente Claro que você sabe que essa pessoa não sabe inglês Mas mesmo você conseguindo só falar inglês com elas o ano e tal Com segurança Quando você for falar com uma pessoa que sabe O seu inconsciente já vai pensar assim Opa, eu já conversei já com outras pessoas em inglês Então com agora essa daqui vai ser a mesma coisa É outra pessoa assim como aquela outra que eu conversei Então vá fazendo esse exercício pro seu cérebro acostumar A socializar com as pessoas em outra língua Não tenha medo de julgamento Porque tem gente que acha que é mentideza Tem gente que acha que você tá aparecendo E não é nada disso Aprender uma segunda língua é uma cultura E se você sabe uma segunda língua Você já tá na frente de muita gente Porque 95% Ou seja, é quase tudo Todo mundo do Brasil não fala inglês Então é 95% de pessoas que não falam Então só de você tá correndo atrás Você já tá sendo diferenciado Então realmente não precisa ter vergonha Porque você tá na frente de muita gente Pode ter certeza que você tá na frente de pelo menos 95% da população do Brasil Uma vez que você fez esse exercício de falar consigo mesmo Depois falar com um friend Quando você for conversar com outra pessoa Não tenha medo do julgamento Simplesmente fale, meu filho Abre essa sua boca e comece a falar inglês Sem se preocupar com o que os outros vão falar Nós sempre... Tá vendo? Meu cachorro até concordou Nós sempre estamos privando de fazer as coisas por medo do julgamento Então relaxa, meu querido Seja você mesmo, tá bom? Depois que você conseguir fazer esse passo de falar consigo mesmo no espelho De ser você mesmo Aí, meu filho, você vai ver que a fluência vai vir no maior rapidez Agora você que tá assistindo esse vídeo agora Que já sabe como perdeu o medo de falar inglês Tá na hora de você aprender a pensar em inglês E pra você aprender a pensar em inglês Você vai assistir esse vídeo que tá aqui Assiste esse vídeo que lá tem o passo a passo de como você pode pensar em inglês Olha, esse foi o vídeo de hoje E é o seguinte Não se esqueça do like De se inscrever no canal Minhas informações estão aqui embaixo Então meu e-mail O meu cachorro que tá latindo ali agora Todo ano ele Só que não Amo de paixão Mesmo latindo agora Às uma hora da manhã Minha caixa postal também tá aqui embaixo Se você quiser mandar alguma coisa Manda A gente faz react A gente abre Eu vou apaixonar, tá? Então as informações estão todas aqui embaixo E eu te espero te ver aqui No próximo vídeo Here on Dicas de Inglês Bye, Joe Bye, bye, people Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto